Música Estamos iniciando mais uma edição do programa Sintonizados em Cristo, mas antes quero falar para você da ideia gráfica. Faixas, banners, adesivos, placas de sinalização, camisetas, lembrancinhas em MDF cortadas a laser, personalizada para encontros de casais, jovens, festa, tudo o que você precisa para o seu evento. 13-988-22-0048, entre em contato com a Cris, com certeza ela vai te dar total assistência e você vai sair com a sua encomenda garantida. Música E hoje nós estamos aqui com a presença do Gustavo Sampaio, tudo bem? Tudo bem. Para quem não conhece, fala quem é o Gustavo Sampaio. É, eu sou da Vida Nova, gente, São Francisco, filho do Denis, tá aqui me acompanhando. Tá nos bastidores. É, eu nasci no berço evangélico, né? Mas espera aí, filho do Denis e qual é o nome da sua mãe? Vanessa. Vanessa, ele falou também da mãe dele, gente, no começo do programa dos bastidores, agora esquece do nome da mãe. Dona Vanessa, Deus te abençoe. Pode prosseguir. É, eu sou nascido no berço evangélico. Eu digo que eu sou nascido no berço evangélico, mas quando eu nasci, meus pais eram católicos. Então, quando eu completei um ano de idade, minha mãe trouxe meu pai pra Cristo, aceitou a Jesus e de lá pra cá, só vitória. Glória a Deus! E são quantos anos nisso? É, 17, vai fazer 17. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amém. Bom, Gustavo, eu conheci na Marcha pra Jesus aqui em Cubatão e eu queria que você falasse como foi participar da Marcha pra Jesus. Foi a sua primeira ou você já tinha participado? Foi a primeira vez, foi uma experiência nova. Eu recebi o convite do César Nascimento, ele tava comandando a banda e tipo assim, eu recebo muita experiência, né? Porque tinha muito cara experiente lá. Foi uma coisa nova pra mim e eu curti muito. Foi uma bênção. Transformou vidas. Que bom, que bom. E você disse que tá desde sempre na igreja, né? Desde pequena. Como que foi essa tua aproximação com a música? Minha aproximação com a música começou no Jardim São Francisco, porque a gente era da sede, a gente era da Assembleia de Deus Vida Nova e quem comandava era o pastor Felipe, ainda é. E meus pais eram de lá, né? Minha família era de lá e aí quando foi em 2017, eu acho que eu tinha 10 anos de idade, tava completando 10 anos de idade e a gente foi mandado pro Jardim São Francisco e os meus pais agora estão pastoreando lá. Ah, então vocês foram pra trabalhar lá. Isso. Glória a Deus. O pastor Felipe não deixou ninguém de folga. Pô, ele é assim. Aí a gente chegou lá e quando teve essa transição pastoral, muita gente saiu da igreja, né? Muitas pessoas que estavam no louvor acabaram se desviando, saindo. E aí eu acho que ficaram umas três pessoas no louvor e acabou necessitando, né? Tinha até uma pessoa no violão que tocava lá que trabalhava muito, né? Na semana, só podia nos domingos. Sim. Então aí começaram os playbacks e aí eu lembro que eu era criança e eu gostava de ficar assistindo louvor, né? E aí quando eu chegava a palavra eu ia pra salinha, né? Porque eu era criança. Sim. E aí eu lembro que eu tinha uma inspiração, eu ficava muito focado no baterista de lá, né? E aí eu lembro que quando terminava o culto... Você ia pra bateria? Eu ia pra bateria. Acho que é um imã, né? As crianças gostam de ir pra bateria. Gosto de um barulho. E aí eu lembro que não tinha baqueta. É o teor dos diáconos. Pô. Não tinha baqueta. E aí eu acho que a baqueta era do irmão, né? Que tocava a bateria. E eu ia lá na salinha e eu pegava lápis, ficava lá tocando, era o que tinha. E aí eu ficava lá tocando e eu pegava no olhar mesmo, né? E aí depois meu pai viu que eu tinha um interesse, né? Desde pequeno meus pais colocavam um DVD pra mim e aí eu ficava gritando na sala. Mas isso que é bom. Eu tenho esse vínculo. É bom. Isso é muito bom. E aí eu fui crescendo na música e aí meu pai começou a investir em mim e então ele me colocou na aula de bateria, depois na aula de violão. Então seu primeiro instrumento foi a bateria? Foi a bateria. Eu fiz bateria. Lá no centro familiar mesmo. E aí depois me colocou na aula de violão com o Claudio Moura. Vocês se conhecem? A aula de canto com a Marcela. Ah, sim. O nome? A Marcela eu conheço. A Marcela eu conheço, né? Aí a Andressa na aula de teclado. Você já foi depois. E aí eu fui pegando todos esses instrumentos aí. Que bom. Glória a Deus por isso. E na sua família tem mais alguém que cante? Que toca? Cantar só no banheiro, né, pai? Olha aí, gente. Tá denunciando a família. Brincadeira. Mas cantar mesmo assim, servindo na obra, só eu mesmo. Que benção. Glória a Deus. Bom, fica aqui um incentivo, né? Para os pais aí. Incentive seus filhos. Se vê que tem aptidão pra música, pra algum instrumento. Coloca em alguma aula. Tem, em algumas igrejas, já tem algumas pessoas que dão aula. Ou se não, a gente tem aqui o Conservatório Municipal de Cubatão. Que tem aulas que são gratuitas. Só ficar de olho, né? Quando abrem as inscrições. Porque é um benefício pra casa do Senhor, né? Pra igreja. Pra igreja. A igreja está precisando de jovens. Sim, sim. E eu acho muito legal porque através de você, outros jovens, adolescentes, crianças também sentem vontade e acaba também despertando a vontade, né? Bom... Eu vou sentir aquela inspiração. É, exatamente isso. E também coloque louvor em casa, gente. Deixa. Importante. Como diz a canção, o céu vai se abrir, o chão vai tremer. E vai ser só glória. O importante é os nossos filhos estarem encaminhados aí nos caminhos do Senhor, né? E vamos de canção. Vamos. Se o sol se pôria, noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcança, tu não é meu amigo. Se o mar me submergira, tua mão me traz a tona pra respirar. E me faz andar sobre a salvação. Tu és o Deus da minha salvação. Peço o meu dor, minha paixão, minha canção. E o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcança, tu és meu amigo. Se o mar me surgirá, tua mão me traz a tona pra respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Peço o meu dor, minha paixão, minha canção. Meu, meu louvor. E aí, meu Deus, que lindo, gente, ver esse garoto louvando ao Senhor. Fica aí, hein? Já, já nós voltamos para o nosso segundo bloco. Você já se perguntou quais os benefícios da realização de exames por imagem? Auxiliar no diagnóstico precoce de doenças e lesões, possibilitando um tratamento mais eficaz e rápido, proporcionando o melhor cuidado e bem-estar para o seu animal de estimação. O Ômega Imagem Veterinária contém em sua forte estrutura equipamentos de alta tecnologia para a realização de exames como radiografias, ultrassonografias, exames cardiológicos, laboratoriais e tomografia computadorizada. Além de uma equipe de profissionais altamente capacitados e especializados na área de diagnóstico por imagem veterinária, que garantem um atendimento de qualidade e precisão dos resultados dos exames. Ômega Imagem Veterinária. Imagem e amor em um só lugar. A primavera você trouxe a mim As minhas feridas flores fez nascer E em meu peito um selo Eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim Dos mares posso avistar As colinas e delas posso escutar Os teus passos se aproximam Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim São por mim E eu elevo os meus olhos Para além dos montes Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E eu sou do meu amado E eu sou do meu amado E eu elevo os meus amado E eu elevo os meus olhos Para além dos montes E eu sou do meu amados E eu sou do meu amado E eu sou do meu amado Lindo, Gustavo Sampaio aqui conosco nessa edição do Sintonizados em Cristo. Bom, Gustavo, a gente estava falando nos bastidores e você disse que tem um testemunho para poder contar para nós? Sim, quando eu comecei nessa parte musical, esse interesse musical, precisaram de mim no louvor, no ministério de louvor, só que eu era uma criança e estava faltando gente. E aí como viram que o líder daquela época viu que eu tocava o instrumento, ele às pressas pediu para eu entrar no louvor e eu entrei, só que eu entrei sem entendimento. Eu, como eu era uma criança, não tinha na minha cabeça que eu estava ali para adorar ao Senhor. A responsabilidade, né? É, não tinha essa responsabilidade na minha cabeça. E eu não estava com entendimento, então eu estava ali em cima para cantar, para tocar e eu acho que não estava edificando nada na minha vida. Eu não cresci espiritualmente, mas isso conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo em Cristo. E aí, com 12 anos, se eu não me engano, eu me batizei nas águas e aí teve um dia que eu estava tocando na igreja, era a música Abba, Teu Amor Nunca Falha. Eu esqueci quem faz esse louvor, mas era esse louvor. Eu acho que é o Tom Carfe. Marcos Brunet. Marcos, olha, o pai está ligado, hein? Isso mesmo, está ligado, está ligado. E aí eu estava fazendo esse louvor e no meio do louvor ali eu fui batizado em línguas e aí foi uma sensação muito boa. Eu comecei a pular ali no altar, falar em línguas e aí de lá para cá, depois dessa experiência que eu tive, eu nunca mais fui o mesmo nesse ministério de louvor. E aí eu fui crescendo e o Senhor fui colocando músicas no meu coração e eu fui começando a compor louvores. Olha, gente, o Gustavo também é compositor, que benção. É, ele já tinha falado nos bastidores, né? Eu não vou mentir, não. Que inclusive no próximo bloco ele vai cantar uma das suas canções. Fala para mim como que foi e como é receber essas inspirações para você compor. Receber essas inspirações é algo novo. Eu nunca tinha vivido isso, então eu ainda estou aprendendo. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo, né? Por exemplo, durante a composição, muitas vezes eu peço para o Espírito Santo me colocar uma letra no meu coração e aí eu vou lá, abro a Bíblia e falo assim, ó, dá um versículo aqui para que eu possa escrever, só que às vezes não vem e aí não é o dia. E aí teve um dia que eu estava no meu quarto, eu não estava muito bem com Deus. E aí foi de madrugada, eu não conseguia dormir, não conseguia dormir, tentava dormir. Aí ia na cozinha, tomava água, voltava para a cama e nada de dormir. E aí eu percebi que o Espírito Santo estava me incomodando e aí eu peguei um caderno que eu tenho, um caderno preto, e aí eu comecei como se fosse escrever uma carta para Deus. E aí eu escrevi todo o meu sentimento ali, enquanto eu escrevia eu chorava. E aí enquanto eu escrevia, eu percebia que eu estava revelando todo o meu sentimento para Deus naquele momento. E eu colocava coisas que estavam no meu coração, que precisavam ser liberadas. E aí durante esse momento que eu estava escrevendo, eu percebi que o Espírito Santo estava colocando uma melodia na minha cabeça e eu falei... É agora! É agora! Isso aqui é um louvor! E aí eu peguei, eu tinha um violão, né, ele acabou quebrando infelizmente a cabeça dele. Mas eu tinha um violão e ele era pendurado assim na parede, aí eu tomei cuidado, né, porque minha irmã dorme assim na cama do lado. E aí eu peguei o violão, comecei a dedilhar ali o que estava na minha cabeça ali, e aí eu comecei a encaixar as palavras que eu escrevi nessa melodia e saiu um louvor lindo. Nossa! Eu vou estar fazendo no próximo bloco. É o que você vai cantar no próximo bloco. Eita agora! Então antes da gente ir para o próximo bloco, eu quero falar para vocês do Ideagrafo. Gente, lembrancinhas em MDF, cortados a laser, personalizados para encontros de casais, jovens, festas, tudo o que você precisa para o seu evento, você vai encontrar lá. Então entre em contato pelo telefone 13988-22-0048, fala com a Cris, ela vai te dar total atenção e vai dar tudo certo. Fique aí, já já nós voltamos para o nosso terceiro bloco. Você já se perguntou quais os benefícios da realização de exames por imagem? Auxiliar no diagnóstico precoce de doenças e lesões, possibilitando um tratamento mais eficaz e rápido, proporcionando o melhor cuidado e bem-estar para o seu animal de estimação. O Ômega Imagem Veterinária contém em sua forte estrutura equipamentos de alta tecnologia para a realização de exames como radiografias, ultrassonografias, exames cardiológicos, laboratoriais e tomografia computadorizada. Além de uma equipe de profissionais altamente capacitados e especializados na área de diagnóstico por imagem veterinária, que garantem um atendimento de qualidade e precisão nos resultados dos exames. Ômega Imagem Veterinária. Imagem e amor em um só lugar. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco, Sintonizados em Cristo, com a presença do Gustavo Sampaio aqui. Mas antes de continuarmos conversando com ele, eu quero falar com você do Ideagrafo. Você que precisa de faixas, banners, adesivo, placas de sinalização, camisetas, lembrancinha MDF cortadas a laser, personalizadas para encontros de casais, jovens, festa, tudo o que você precisa para o seu evento, você encontra lá, Ideagrafo, 013-988-22-0048. Fala com a Cris, ela vai te dar total assistência aí para o que você precisa. E eu quero deixar aqui uma lembrancinha para o nosso querido Gustavo, que Ideagrafo trouxe para nós, o suporte de celular e um chaveirinho lindo do nosso programa. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui. Bom, no bloco anterior nós falamos da música que você compôs, disse que sentiu aí o Espírito Santo falando com você. Fala conosco, canta melhor a canção para nós. 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 canta melhor a 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 can realmente a graça do Senhor nos basta e pra você que está nos assistindo creia que o Senhor pode transformar a sua vida sim, ele se entregou na cruz do calvário não foi só por mim, não foi só pelo Gustavo foi por todos nós e aquele ato foi para que nós fôssemos livres livres de todo peso, de toda dor de toda amargura, de todo rancor e Deus pode transformar a sua vida basta você querer e deixar Cristo mudar aquilo que precisa ser mudado isso eu não falo nem só pra quem não é cristão pra quem é cristão também porque às vezes nós deixamos algo guardado e Deus precisa trabalhar em nosso ser para que nós chegamos mais pertinho dele e sejamos cada dia mais parecido com Jesus Cristo nós somos tentados todo dia todos os dias Satanás tenta contra nós de diversas formas diversas formas e muitas vezes a gente esquece que Deus está do nosso lado Deus nos ama da forma que a gente é mas é necessária a mudança então esse louvor está aí pra isso eu espero que ele venha confortar muitos corações em nome de Jesus em nome de Jesus eu sempre falo né se a gente tiver que mudar que seja pra melhor seja pra melhor bom está acabando o nosso programa gente essa edição está indo embora e eu quero pedir pra você fazer suas considerações finais deixar aí a sua rede social pra quem quiser te seguir lá conhecer um pouquinho mais também de você pode falar esse momento é todo seu meu Instagram é gustaasm com dois as eu queria agradecer aqui quem está aqui meu pai está me acompanhando Denis a Heloísa minha amiga quero agradecer minha mãe né que me criou nos caminhos certos é isso aí meu pai minha irmã meu avanês me desculpa pelo começo minha irmã que está em casa não conseguiu vir e quero agradecer o pessoal da minha igreja que está sempre me acompanhando sempre andando junto comigo nessa caminhada espiritual eu crescendo muito com eles e é isso seja muito bem vindo Deus te abençoe abençoe o seu ministério que você continue firme aí nos caminhos do Senhor é firme no propósito que ele predestinou pra você né que você alcance muitas vidas para o nosso Cristo né para o reino em nome de Jesus em nome de Jesus e aqui a porta da TV Paula estará sempre aberta sempre que precisar quiser entre em contato conosco eu falo que aqui é o nosso nosso mundo pra glória de Deus é muito bom estar aqui né levar um pouquinho de alegria de testemunhos é pra o povo né que está muito sedento também de ouvir um pouquinho da palavra de Deus e saber que nós somos felizes alegres né e podemos fazer canções brincar sorrir também e é isso bom pra você que nos acompanhou até agora meu muito obrigada Deus te abençoe até a próxima edição fique na paz лы iも a bonita i e i e i e i